Fogo no Moral Você lhe pega o mundo tem dinheiro Como é que ela consegue montar parelho? Como corno é seu putinho, mas sabe? Veja seu que vizinho a noite dizer Olho corno tá da pena Mano, olho corno tá da... Olho corno tá da pena Eeeeee, essas lindas Mas uma vez entendo, 20 perguntas Como é que se faz a sateira Esses putos vão se casar, senão tem que ir usar a sateira É que diga que eu sou maluco Mas não sei a tua mulher a ver da cerveira Sei que uma ficha tem filha, só me tolte Nunca haverá um filho a viandone No lugar nem polícia, mas a atenção na rua Mano, estou a prender Jogado pelo tempo, a pena maior Mano, foi a prender Sei que a videojogo... Olha só esse menino, tipo cantore Mas nem cantore Deixa a boeta imitar cantore Do babulo fala só, uou, tô no campo ou vou jogar bola Sou agora tropa de chocura Agosto agora de loucura Competir comigo é perigo ou sou fudido Não complico ou como assado cru e também cozido Olha o filho, olha Desculpa-me a família A chegada aqui, eu fiz uma barra Aqui nós vamos brigar Se falar boé de barra Mas aqui vamos mesmo te dar Aqui nunca faltou nada Vê só, como é que o botão na gravês flow E esse kuduru aqui é comigo Você já sabe como é que o maiô O maiô ofre Mesmo eu não fazendo de momento Sei que nunca vão me levar de momento O bingo tá com rima sempre no momento Dizem que não escreve o rima, pois e sim Agora vou me meter bem com esse sim No mundo da música eu quero subir E eu secando o cu do lepado Eu sou muiwi É assim, é assim É assim, eu que sou goloso não deixo o beat fugir Porque de momento eu quero reagir Como é que o beat tá aqui? Se um gajo já correr, tô na estrada tão a me empurrar E um gajo que é uma eranha Tô a se mandar do prédio E acredita que eu sou o remédio Pessoa esculturista, tédio Calma, eu tô no prédio, na platina E um gajo... Calma aí, ele tá girando, tá girando sim, cara Pode ser ele vai levar Pode ser ele vai levar Peraí, fala aí Godozão Não vamos fazer improviso, né? Vamos fazer mamuscrito pra A cena tá mesmo bonita, é? Música Não, só pra não estragar Vamo embora, vamo embora Mas tipo assim, vou começar de agora Vem, Sérgio, tipo assim, vamo perto Já se passou, vamo perto Tá brincando, tá vendo que eu faço o melhor esperto do mundo Eu sou o diferente do futuro Tá bom, é assim, eu faço uma cena sobre a platina Não sei se... Mas tivemos a pouco tempo a tudo Vamos embora, vamo Eu tô na platina S&M pra vos mostrar que eu sou platinado Sérgio, qual é a ideia Esses tropas vão lhes mandar Tchau A É assim que se faz A mano ele tá presente Vou lhe mostrar que eu sou inocente Eu sou crente, vou na igreja Eu vou rezar pela igreja E vou rezar também pra vocês A luz que vocês tenham Que possa ter mais O dia está alegre Eles... Agarra ele Então toma Eu só vou fazer agora Che Nunca desista Mano Nunca desista Vai Nunca desista Mano Não se limita O que? Che Nunca desista Nunca desista Vamo lá Aqui não desista Mano, nunca se limita Vai É assim Xê Vai atrás dos dois sonhos Vai conseguir mesmo se for a fé E... E o segredo só tem fé E com nós tudo vai acontecer Eu... Lutei e consegui Hoje você tá me invejado Pra quem mano Moço é assim Se a vida é um jogo Eu quero jogar Perder pra depois aprender a ganhar No pleno daquilo sem motivação O derrotado não é aquele que cai Mas é aquele que permanece no chão Por isso eu me digo Foco na missão Enquanto é vida mano Se motiva Tenha uma mente aberta e criativa Cada um de nós tem essa hora de glória Quem luta confia com você é sempre a vitória Mano, não desista O invejoso vai te dar mais vista Sucesso, meu irmão Não gosta de preguiça E... E não vamos se mentir O teu sucesso depende de ti Se você não falar de ninguém Gador No vosso trono em torno barra Em torno das vossas barras Quando um ritmo teu melhor se embarra Porque são barras atrás de barra Podem empinar o nariz Porque a lição é da do pescoço Game não tá competitivo Culturistas não tão incitados Dessa vez é pé no pescoço Já não há tempo de incitar Conecto negativo e politivo Os abixão no exclusivo Venho de formato explosivo A romper qualquer um que por mim passa Esse benga tá com o Iapué Tão a pensar que a carne lhe passa Meus ídolos inclusivos Cacimar roube só na cena Porque de mim já ninguém... Che, nunca desista Mano, nunca desista Não! Foco na ação Nunca te limitas Não! Nunca desista Não! Que não se desista Foco na ação Nunca te limitas A vida que eu vivia no passado Era um pouco complicado Enquanto eu trabalhava Meus amigos punangavam Aprendi a trabalhar muito cedo Enquanto muitos amigos estavam cegos O passado não é pra te esquecer O presente é pra ser Vivir tudo o que eu vivi Tá dentro de mim Tudo o que eu passei Nunca te esqueci Se eu lembrar lágrimas Não vão parar de cair Quando caem Já não caem no chão Caem já na minha mãe E quando eu olho Na lágrima diz Que maldição Essa é uma barra Que me faz pensar Um pouco do passado Mas não os nega Presta atenção É assim Acordei muito frustrado Porque vocês são mal comportados Pulei pela janela Porque vocês fecharam a porta Che! Aú!